O projeto Matematicando é uma parceria com o PDRX e a Prefeitura Municipal. O projeto tem a finalidade de que as crianças aprendam a tabuada de forma lúdica e prazerosa. E junto com a tabuada temos o aplicativo digital, que dá um suporte para que as crianças na tecnologia aqui hoje, elas aprendam com mais facilidade e isso dá o prazer de estudar matemática. Nós percebemos aqui, em Senador José Porcírio, aqui no Xingu, o uso intenso da tecnologia em sala de aula. Nós comprovamos a habilidade de alunos comparado com as capitais do nosso Brasil. Nós tivemos a primeira etapa, que foi a entrega do kit pedagógico nas escolas para os professores. Tivemos a segunda etapa, que foi a formação dos professores no quarto e quinto ano. O mais interessante do projeto, na parte pedagógica, é o envolvimento com os professores, onde várias ideias surgem nesse momento e ficam casando com o nosso projeto. E tivemos o desenvolvimento do projeto Terceira Etapa, que foi os torneios internos em cada classe do quarto e quinto ano. Culminando hoje com o torneio municipal realizado aqui na escola Rosa Alvarez Rebeiro. E vocês executam essa tarefa. Legenda Adriana Zanotto 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 Ficou mais fácil, foram ser as quatro operações. Eu quero agradecer imensamente à secretária Márcia, que não mediu esforço para que esse evento viesse a acontecer. E a todos que colaboraram com ela, que não foi fácil não, a dificuldade é grande. E agradecer a cada criança que veio dos distritos logísticos e que foram destaque, porque venceram, foram premiadas.